Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde e hoje nós vamos falar de uma doença bastante conhecida no país todo que é o câncer coloretal. E para falar sobre esse assunto está conosco o doutor César Detoni, que é especialista nesse assunto, conhece muito sobre os tratamentos e os avanços da medicina nessa área e hoje vai nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, boa tarde a todos. Doutor, no mês de março a gente comemora, tem um dia para se dedicar e cuidar mais da saúde em prevenção do câncer coloretal, mas como é que ele surge, como é que as pessoas descobrem se muitas vezes ele é silencioso? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de alertar as pessoas é que a gente não tem que esperar o dia do câncer coloretal, o mês do câncer coloretal, o mês do câncer de útero, o mês do câncer de mama, o mês do câncer de próstata, para se lembrar que essas coisas existem. A gente fala muitas vezes nas doenças e fala na prevenção como se a prevenção fosse uma atividade médica. Não, a prevenção acima de tudo não é uma atividade médica. A prevenção é uma atividade que é de cada um e que deveria privilegiar uma qualidade de vida melhor, que a gente às vezes se perde nessa quantidade de informações que nos são colocadas e não se dá conta de que nós estamos fazendo coisas que são contra a nossa própria saúde. O reflexo, obviamente, vai estar de acordo com aquilo que estamos fazendo e de acordo com o tipo de predisposição que cada indivíduo tem, que são coisas diferentes. Hoje a nossa alimentação se modificou muito. É muita comida industrializada. Isso tem aumentado os casos de câncer coloretal? Seguramente sim. Eu pedi que todos prestassem atenção nisso. Nós tínhamos, algumas décadas atrás, uma incidência mundial muito grande de câncer gástrico. Havia muito câncer de estômago. Obviamente que ele vinha associado à presença de uma bactéria no estômago, mas também estava associado a questões alimentares, principalmente questões de preparo e de conservação de alimentos e às vezes também a adição de substâncias químicas nos alimentos industrializados no começo da indústria da alimentação. Com essas descobertas, se partiu a ter cuidados em relação a isso e o câncer coloretal, ele diminuiu. O câncer de estômago, ele diminuiu ao longo das últimas décadas. Mas na medida em que o câncer de estômago foi fazendo um decréscimo bem significativo, os países que têm controle estatístico melhor, que têm controle de saúde pública melhor do que o nosso, já há 30, 40 anos atrás, principalmente há 30 anos atrás, começaram a fazer apontamentos no sentido de que nós tínhamos um crescimento do câncer coloretal em detrimento do câncer de estômago que estava decaindo. Então nós estávamos controlando melhor, prevenindo melhor o câncer de estômago, mas passamos a ter um problema. Esta era uma experiência, por exemplo, principalmente dos americanos, que nós no Brasil ainda não tínhamos esta ideia. Mas o que a gente observa, principalmente nos últimos 15 ou 20 anos no Brasil, é o mesmo fenômeno. Possivelmente com as mudanças de hábitos, de alimentação, etc. Não acredito que seja apenas isso, mas seguramente isso tem um papel importante. Nós tivemos esse boom, esse aumento do câncer coloretal, que ultrapassou de longe a incidência do câncer de estômago e é, sem dúvida nenhuma, hoje uma preocupação de saúde pública, principalmente para as pessoas a partir da quarta, quinta década. E a questão genética, qual é o peso que ela tem nessa doença? A genética tem um peso muito pequeno. A gente tem um grupo reduzido de pacientes que tem uma história familiar bem definida e que tem patologias por alterações cromossômicas, por alteração genética e que desenvolve ou tem alta tendência de desenvolver o câncer coloretal, que seria o câncer coloretal de incidência familiar. Existem alguns síndromes já conhecidos desse tipo, mas isso não é a regra, não é nada assim do grande número que a gente tem de pacientes com neoplasia. Isso é uma pequena parcela. A maior parcela, a gente talvez vá entender no futuro, existem modificações genéticas, obviamente que sim, mas essas modificações são muito mais consequências do ambiente, onde o ser está inserido, e aí você inclua várias questões de ambiente, ambiente físico, emocional, ambiente químico, ambiente biológico, nós temos vários agentes que podem influenciar na incidência da doença. Então, pensar que todos nós teríamos um fator genético que nos predispõe ao câncer, não é bem por aí, mas obviamente temos respostas diversas quando expostos aos mesmos fatores, por exemplo. Sim. Quer dizer, quando eu tenho uma alimentação inadequada e tal, não significa que todas as pessoas que usem aquele alimento ou aquela forma de se alimentar vão desenvolver o câncer. Obviamente que existem fatores que são fatores intrínsecos, ainda não muito bem conhecidos, talvez para os próximos anos a gente tenha a epigenética como uma coisa extremamente importante, mostrando a importância do ambiente e às vezes as respostas epigenéticas que os indivíduos têm ao estímulo ambiental. Doutor, e a questão do antibiótico, ela pode desenvolver com o passar dos anos um câncer coloretal se a pessoa usa por períodos muito longos esse antibiótico? Bom, o que se sabe até hoje não tem nada definido nesse sentido. O que o antibiótico pode proporcionar, e é uma coisa importante, e que as pessoas não devem usar antibiótico por automedicação, é que o antibiótico ele altera muito a flora intestinal. Sim. Nós temos uma riqueza de genética, de bactérias que ultrapassa mais de mil tipos de bactérias na flora intestinal, e obviamente todas essas bactérias, de uma forma mais ou menos intensa, são sensíveis aos antibióticos que nós utilizamos. Então assim, se as bactérias por um lado podem ser nossas inimigas, por outro lado as bactérias além de serem nossas amigas, elas são essenciais à vida humana. Nós não teríamos capacidade de estar vivos hoje sem este contingente de bactérias que nós carregamos no nosso corpo, quer seja no intestino, na boca, na pele, nós temos bactérias em todos os lugares, e elas fazem parte de um contexto de relação com a natureza que foi construído ao longo de milhares de anos, e hoje as bactérias têm desempenho, principalmente no intestino, um papel fundamental em várias questões, entre elas na imunologia, na nossa imunidade. Já que o senhor falou na questão da flora intestinal, existem pessoas que usam o laxante em períodos muito longos na vida, e ele provoca a destruição dessa flora intestinal. Ali pode surgir um câncer? Não, não dá para se dizer que o laxante deteriora a flora. Sim. Os laxantes têm efeitos mais sobre neurônios, que são neurônios que regulam a motilidade, etc., e às vezes neurônios sensores, porque às vezes tu tens laxantes que são catárticos, tem laxantes hiperosmolares, tem laxantes que atuam sobre estes neurotransmissores, sobre estes neurônios que controlam a musculatura. A gente tem vários tipos de laxantes, mas nenhum deles altera a flora intestinal. Eles têm a possibilidade de causar lesões na micro do sistema mioentérico e sistema neuroentérico. Quer dizer, quando você tem o músculo do intestino, você tem o sistema nervoso do intestino, e esta interrelação, às vezes, ela é alterada de forma definitiva por o uso de alguns laxantes. Na sua maioria, hoje, foram abandonados. Claro que o laxante, ele está longe de ser uma coisa saudável, mas é mais saudável tu ter que usar o laxante evacuado que tu ficar sem evacuar. Com certeza. Então, assim, mas a gente sempre deveria usar o laxativo como uma forma de educar o intestino, e não como uma forma de coagir o intestino a funcionar. É verdade. Esta é uma diferença que a gente tem que saber fazer muito. Qual é a maneira que a gente pode criar uma educação intestinal? Até então, a gente sabia que era necessário ir ao banheiro todos os dias. Hoje, alguns médicos defendem que a gente deve ir a cada dois dias. Qual é a sua visão referente a isso e a educação intestinal? Bom, quando a gente nasce, a gente nasce com reflexos evacuatórios, que são reflexos automáticos. O aculturamento da criança, e à medida que ela vai sendo educada, e as mães têm um papel importante, porque às vezes ela se queixa, que o bebê faz muito cocô, que suja muita fralda. Hoje, a fralda está cara. Antigamente, a mãe se queixava que tinha que lavar muita fralda, chovia. Agora não está chovendo, agora ela podia fazer bastante cocô. Mas, na realidade, sempre se tem uma tendência de controlar as evacuações. O que não se tinha no mundo antigo, porque na hora que a pessoa tivesse vontade, onde ela estivesse lá na savana africana, enfim, nas cavernas, as pessoas tinham toda a liberdade. Hoje, você não tem esta liberdade. A vida moderna, ela te exige muito, te cobra muito, e você não tem mais nem tempo de cuidar do funcionamento do seu intestino. Então, o que a gente vai fazendo? Na medida que a gente vai crescendo e vai sendo aculturado, nós vamos abortando os reflexos evacuatórios. O intestino, ele está educado para evacuar cada vez que o estômago recebe comida. Este reflexo evacuatório é chamado reflexo gastrocólico. E tem também um outro reflexo, que é o reflexo de quando a gente levanta de manhã cedo, que é o reflexo ortocólico. E tem o reflexo de enchimento da ampola retal, que é um reflexo que a gente não gosta, né? Porque esse é o último reflexo e você perde ele com facilidade. Então, o importante é a gente respeitar o intestino da gente, procurar colocar se eu preciso conter, eu não tenho tempo para evacuar a hora que eu tiver demanda, e a gente não tem isso. Então, a gente, quando tem a demanda, não atende, e depois o intestino não te solicita mais. Com isso, repetidamente, ao longo da vida, você deseduca esses reflexos. E você passa a ser um paciente constipado. Então, o melhor de todos é ter um reflexo desses educado, criado ou depois de uma refeição ou ao levantar. E aí você tem esse tempo previsto, isso faz parte da sua rotina diária, e aí você não precisa gastar muito tempo, não, porque não tem nenhum grande esforço, nenhuma grande ginástica para você conseguir evacuar. E a água, ela também tem um papel fundamental nessa evacuação. E algumas pessoas não têm o hábito de tomar a água necessária para isso. E hoje existem cálculos que dizem que é 0,35 a cada quilo. Isso é verdade? Funciona para todo mundo? É uma regrinha básica ou não? Acho assim, depende de cada cultura, depende de cada realidade. Você imagina hoje as populações que vivem privadas da água, que a água é uma coisa extremamente restrita. Eles são acostumados a tomar uma quantidade muito menor de água. E não há estudos sobre que resultados tem se comparando a estas populações. Então, acho que cada um deve tomar água dentro do seu conceito, mas obviamente que sim. Quando eu tomo pouca água e o meu organismo tem necessidade, ele vai tirar de algum lugar. Eu vou fazer menos xixi, eu vou absorver mais água do meu intestino, obviamente que o conteúdo intestinal vai ficar mais seco. Mais seco. Então, não tem como. Então, a quantidade de fezes não está vinculada com maior ou menor quantidade de água. Está relacionada com a ingestão de fibras. Sim. A água garante que você tenha umas fezes não endurecidas. Está me entendendo? Então, se eu como pouca fibra, eu vou ter uma quantidade menor de fezes. Se eu tomo pouca água, eu tenho tendência a ter fezes mais endurecidas, mais ressecadas. Se eu fizer as duas coisas, eu vou ter um volume melhor de evacuação e vou ter também fezes não endurecidas. Mas o importante de tudo isso, principalmente das fibras, é que elas são importantíssimas não só para o volume da evacuação das fezes. Elas são importantíssimas porque das fibras, as bactérias do bem, que são as bactérias mais saudáveis que nós temos no nosso intestino, elas se alimentam preferencialmente de fibras. A grande parte das bactérias intestinais. Então, as fibras, hoje são chamadas de pré-bióticos, elas têm essa capacidade de ajudar muito na manutenção e no equilíbrio da flora intestinal. Que, obviamente, isso também tem alguma repercussão sobre a maior ou menor facilidade de você ter doenças intestinais, principalmente o tumor. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e já retorna. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descobre novos sabores. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando de um órgão muito importante no nosso corpo, que é o intestino e o cuidado que a gente deve ter diariamente com ele. Doutor, os sintomas de uma pessoa que tem câncer, quais são? Bom, não há como você dizer que estes sintomas são característicos do câncer coloretal. Porque um tumor localizado na parte mais distal, do intestino, no reto ou no reto sigmoide, ele vai ter muito mais facilidade para te dar sintomas. E desde um sangramento, uma diarreia, alteração de hábito intestinal, enfim, você pode ter uma constipação que não é muito comum no tumor. A constipação é sempre uma doença mais funcional, mais de perda de hábito, etc., do que relacionada à patologia orgânica. Mas se você tem um tumor de cólon direito, é muito difícil de que ele dê sintomas. Porque a gente tem que entender que transitam fezes em consistência diferente entre um extremo e outro do intestino. Sim. Do lado direito, você tem basicamente um conteúdo líquido que dificilmente terá alguma dificuldade de passar por um intestino que tenha uma lesão. Enquanto que do lado esquerdo, as fezes já vão chegando mais formadas. Às vezes, quem toma pouca água, até muito firmes, né? E elas acusarão se houver alguma dificuldade de passagem. Existe uma infinidade de formas diferentes de crescimento do tumor. Que isso também vai determinar diferentes maneiras de se manifestar. Existem diferentes velocidades de crescimento. Um tumor que cresce rápido, tem uma consistência menor, ele tem tendência a ter pontos de necrose e a ter sangramentos, ou ter atrito se ele está do lado esquerdo e a ter sangramentos, que não aconteceria, por exemplo, num tumor de crescimento mais lento. Existem tumores que crescem extensamente em áreas planas. Existem tumores que crescem da forma vegetante, que são tumores que crescem para dentro da luz. Então, um tumor que cresce plano, ele tem menos sintomas. Um tumor que cresce vegetante, ele tem mais facilidade para sangrar. Enfim, existem tumores que são circulares, existem tumores que, às vezes, estão numa hemicirconferência, ou até menos, ou um pouco mais, numa extensão maior. Num tumor circular, por exemplo, você tem mais facilidade em ter sintomas de obstrução do intestino. E, às vezes, a primeira manifestação de um tumor de intestino é obstrução. E esse paciente vai a uma cirurgia de urgência e, aí, por surpresa, se encontra lá um tumor no intestino que obstruiu aquele intestino. Ainda acontece isso? Infelizmente, ainda acontece. Apesar de todas as campanhas, de todas as coisas de tentar, não é prevenir, e isso eu quero que depois a gente faça uma definição, uma distinção disso, né? Mas, às vezes, de fazer os diagnósticos em fases iniciais e poder resolver essas doenças. A colonoscopia ainda é a melhor opção? Por mais problemas que a colonoscopia possa trazer, quando ela é feita massivamente, a colonoscopia não é um exame isento de complicações. Ela tem um índice mundial de ocorrência em níveis um pouco mais elevados ou menos elevados. Mas, é, seguramente, o padrão ouro ainda para se fazer uma prevenção ótima. A gente tem outras maneiras de você fazer, é fazer, por exemplo, o screening com sangue oculto nas fezes. Mas, ele serve de screening, não serve como um exame padrão ouro. Então, o que é o screening? Você faz sangue oculto a partir de uma determinada idade, 40, 45 anos em diante. Os pacientes que têm sangue oculto, você repete essa pesquisa. Se isso se mostra persistente em duas ou três amostras, você encaminha esses pacientes para o exame endoscópico. Se o sangue oculto é negativo, você não tem 100% de segurança. Mas, nem a colonoscopia te dá 100% de segurança. 100% de segurança em medicina não existe. É verdade. A gente joga com margens de certeza muito altas, né, de probabilidade. Acho que a gente trabalha com probabilidade. E a colonoscopia tem uma grande vantagem. Hoje, existem as colonoscopias virtuais, através de tomografia de intestino. E elas podem visualizar lesões a partir de 5, 6 milímetros ou um pouco maiores. Para lesões menores, elas têm uma falha grande, mas para lesões maiores, tem uma certa acuracidade boa. O que acontece com a virtual é que, quando eu encontro uma lesão, eu preciso de uma colonoscopia para confirmar e retirar essa lesão. O que a colonoscopia permite é que, além de eu ter a visualização das lesões, ela me permite a retirada das lesões na medida que eu encontro. Que são os pólipos. Que são os pólipos. E é aí que entra o preventivo. Entendeu? A colonoscopia é um dos poucos exames que realmente pode se arvorar o título de preventivo. Porque, quando eu faço um exame de colonoscopia, eu localizo um pólipo e eu retiro esse pólipo, independente do tamanho que esse pólipo possa ter, e ele é um adenoma, e a gente hoje está aumentando cada vez mais, quem tem treinamento mais recente hoje tem uma boa capacidade de diferenciar pólipos já adenomatosos, o que implica na obrigação de remoção. Quando você retira, você está retirando uma lesão que tem alta probabilidade de malignizar. Quando eu digo alta probabilidade, lesões de menos de 5 milímetros, com 5 anos de acompanhamento, sem ressecção, tem em torno de 3% de probabilidade de malignizar. Quanto maior a lesão você tem dentro do intestino, que é o pólipo ainda, maior é a chance dela malignizar. Acima de 2 centímetros, você tem uma margem de 30, 40% de lesões já com malignização, ainda bem localizada na maioria das vezes, graças a Deus. E quando você tem lesões maiores que 2 ou 3 centímetros, isso sobe para mais de 50, 60% de chance. Às vezes você tem uma área que ainda é pólipo, e você já tem área que houve degeneração, e aí você tem uma lesão em fase inicial. Então, quando eu retiro o pólipo, eu estou diminuindo a chance, ou anulando a chance, desse sujeito poder ter um tumor em 3 a 5% de possibilidade para os próximos anos. Se esses pacientes, fazendo suas revisões, de um prazo de 3 anos até 5 anos, eles continuam apresentando lesões, eles devem continuar fazendo colonoscopias periodicamente, para ir removendo essas lesões e tirando a chance de desenvolver o cárcere. Existem possibilidades de que às vezes a gente não veja todas as lesões. Isso chega a 3 a 5% das lesões. Então, por isso que não se dá às vezes um prazo muito longo, mas senão nós poderíamos dar 5 anos para todo mundo. Como tem possibilidade de você não ter visto lesão em quem eu tirei uma, duas ou cinco lesões, eu devo fazer com 3 anos, porque se ficou uma lesão desse exame atual, eu vou encontrá-la num tamanho ainda não muito aumentado. Mas esta é uma forma muito, mas muito adequada de prevenir, de diminuir a incidência do câncer coloretal. Os americanos fizeram isso, fazem isso há mais tempo, e eles fizeram um controle nos anos 12 e 13, se não me engano, ou 13 e 14, e eles mostraram uma redução de aproximadamente 12% da incidência do câncer coloretal, que isso é uma coisa estonteante em termos de resultado, de reduzir isso em dois anos, e obviamente reduziu a mortalidade por câncer coloretal, e reduziu o diagnóstico de câncer avançado. É verdade. Porque estamos fazendo prevenção. Isto é prevenção. Quando eu faço prevenção nas outras áreas, a maioria das vezes que tu estás fazendo é a busca do diagnóstico inicial. Com o sangue oculto, eu faço uma mistura, porque é muito mais fácil eu ter um sangue oculto em lesões maiores, do que ter sangue oculto em lesões pequenas. Sim. Alguns países adotam esta tática de fazer o controle com a pesquisa do sangue oculto, porque economicamente é muito mais vantajoso, perde algum pouquinho em relação à possibilidade de algum tumor avançado passar, e o diagnóstico ser feito mais tarde, e também de lesões que já têm um tamanho razoável, que já deveriam estar sendo removidas, não serem percebidas pela pesquisa do sangue oculto. Mas tem muitos países, países ricos, da Europa, que tem serviço de saúde pública, que adotam o sangue oculto como screening, para só depois, então, fazer a colonoscopia. São mais acometidos homens ou mulheres? Há uma paridade, mas ultimamente o número maior é de mulheres. Mas a diferença não é significativa. Não é significativa. Acho que ambos devem fazer... Acima dos 40? Acima dos 45. Está se reduzindo. Era 50, se passou para 45, porque há, seguramente, isso é uma coisa que preocupa, uma diminuição da faixa etária de aparecimento da doença. E uma coisa que é muito importante, é que, embora o tumor não tenha uma incidência familiar na população em geral, a não ser aqueles casos que nós comentamos na fase inicial, as pessoas que têm histórico familiar de parentesco de primeiro grau com algum parente nessa ordem de parentesco com tumor coloretal, devem fazer colonoscopia numa idade até 10 anos antes do aparecimento da doença ou, então, se for numa idade mais avançada, que o façam obrigatoriamente a partir dos 45, 50 anos. Doutor, hoje a gente fala muito em prevenção, em cuidar para não ter o problema. Mas, na sua concepção, na sua ideia, a prevenção é ainda o melhor remédio? É o caminho que todos devemos seguir? Para fechar o nosso programa, qual é a sua mensagem a respeito disso? A primeira coisa que eu acho é que a gente tinha que cuidar muito da nossa qualidade de vida. E eu fico preocupado quando a gente segmenta essas ações preventivas. Tem estudos feitos, quando se começou, com a colonoscopia na Europa, um estudo feito na França, isso foi lá pelos anos 90, anos 2000, onde eles fizeram um segmento de homens com mais de 50 anos e com colonoscopia. Isso foram 2 mil que fizeram colonoscopia e 2 mil que não fizeram colonoscopia. Ao final de 10 anos, os que fizeram colonoscopia não morreram, praticamente nenhum morreu de câncer coloretal. Os que não fizeram colonoscopia tiveram incidência elevada, ou bem maior, de câncer coloretal e tiveram muita mortalidade por câncer coloretal. Muita que eu digo em relação aos números que são pequenos. Mas quando eles foram avaliar uma curva de longevidade ou de expectativa de vida global, o grupo que não fez colonoscopia tinha uma expectativa de vida prevista e medida maior que o grupo que fazia colonoscopia. Moral da história, quando você faz screening, faz segmento, faz prevenção de uma patologia única, isto não se mostra de valor em saúde pública, olhando isso a longo prazo. Então, assim, quando se faz campanhas isoladas, elas têm valor para aquele específico. Mas se você botar isso num cesto e avaliar os resultados, eles não são bons. Então, a gente tem que ter uma preocupação de fazer campanha de prevenção a tudo. não é de prevenção o câncer coloretal, o câncer de mama, o câncer não sei o que. Nós temos que fazer prevenção a ter uma vida saudável, a sermos seres humanos que se apropriem dos conhecimentos que o mundo oferece, que a ciência tem nos ofertado, e que a gente use isso ao nosso favor para que a gente tenha uma vida mais saudável e tenha menos tendência. Agora, com toda essa tecnologia à disposição, a gente permitir, tendo sido possível evitar uma doença ou chegar numa fase que ela é curável, é inadmissível com todos os recursos que a gente tem, com tudo que a saúde pública, mesmo num país como o nosso, que é um país pobre, mas que oferta muito em saúde, é inadmissível, né, a gente se deixar cometer por uma doença que poderia ter sido evitada, poderia ter sido buscada precocemente e ter sido tratada com menos custo, com menos dano, ou então até com mais chance ou com a possibilidade de 80%, 90% de cura. Eu acho que o grande alerta é assim, câncer tem cura? Tem cura. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor e quanto eu posso fazer. E quando a gente puder fazer medidas preventivas de evitação da doença, pô, por que não fazer? Eu acho que esse é um desafio. Mas isso começa não na colonoscopia, vai terminar na colonoscopia. É verdade. Não na quimioterapia, vai terminar na quimioterapia, não na cirurgia, vai terminar lá. Começa num modo de vida mais saudável, que a gente tem que começar a prestar atenção. Temos informações suficientemente grandes hoje para já poder fazer muita mudança na nossa maneira de viver, na nossa maneira de comer, de conviver, de práticas que sejam muito boas para a nossa saúde. Doutor, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa com todas essas orientações que servem para o nosso bem-estar, para que a gente viva bem. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a vocês, A TV Erechim. E a todos vocês, uma boa noite. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descansa à mente. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa.